Então vai, vai! O Pô da Seresta Lá no camarote ela tá bebendo à vontade Vai quicando pros amigos, quicando pros aliados Vai quicando pros amigos, quicando pros aliados Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Eu tô louco, eu tô crazy, tô com o Nath baseado Eu tô louco, eu tô crazy, tô com o Nath baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Você andou pros amigos, picando pros aliados O Voidacereja Lipinho mp3.net Lá no camarote ela tá bebendo à vontade Lá no camarote ela tá bebendo à vontade Vai picando pros amigos, picando pros aliados Vai picando pros amigos, picando pros aliados Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço, xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço, xerecade Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Vou sentando pros amigos, picando pros aliados Vou sentar pros amigos, picando pros aliados Transcrição e Legendas Pedro Negri